Militantes do PSOL agrediram um jovem de 15 anos durante um ato político em prol do candidato Guilherme Boulos. A confusão ocorreu no domingo, na Avenida Paulista, depois de um adolescente integrante do Movimento Brasil Livre filmar a si próprio enquanto pergunta a Boulos o que o esquerdista pensa sobre a ditadura cubana. Logo depois do questionamento, o celular do menino cai por causa de um empurrão. De outro ângulo, um vídeo mostra os esquerdistas agredindo o rapaz. Segundo o MBL, Boulos foi um dos agressores, mas não é possível confirmar isso nas imagens. No boletim de ocorrência, o adolescente afirma que o líder do MST tentou puxar seu aparelho celular, evoluindo para uma agressão física, que incluiu diversos socos em sua face e promovendo a continuidade da agressão. A assessoria do PSOLista disse que as imagens divulgadas pelo MBL têm o intuito de atribuir a ele uma agressão com os fatos captados pelas imagens. A polícia foi acionada e quase prendeu Guilherme Boulos. Os militantes solicitaram, os militares aliás, solicitaram o acompanhamento do esquerdista à delegacia, mas ele se recusou após receber ajuda dos advogados Ariel de Castro Alves e Augusto de Arruda Botelho, do PSB. Boulos ainda acusou os policiais de serem bolsonaristas. Zé. Pois é, veja bem, esses filhotes aí do Mamãe Falei, né, eles são realmente agressivos e mal educados, mas não se pode reagir com tapas assim. Esta é a violência política que se fala. Eles não aceitam absolutamente nenhum tipo de contestação e nem posição contrária. tem que aceitar ter esses chatos aí do MBL e é assim a vida política. Agora, quem não quer fazer política, que fique em casa. A política tem essas regras de tolerância, de ouvir o que não quer e de ser derrotada e voltar chorando pra casa. É assim mesmo. Tem que tolerar. Isso é um absurdo. Isso é agressão física. Não se pode tratar política. Isso não é política. Isso não é política. E vejam o que essas pessoas querem no poder pra exercer exatamente esse tipo de violência. Não dá pra aceitar esse tipo de violência em política.